Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Como faço eu, se não tenho teu beijinho? Como faço eu, se não tenho teu beijinho? Eu não mereço, eu não mereço Quando eu dormia, eu tinha lá no canhão Às vezes a palavra é gato de achão Eu não mereço, eu não mereço Ela tem fama, quando ela passa Todos os homens digam, toca-lhe em sonesto Quando vira para a direita Os olhos estão em vão, quando vira para a esquerda Os olhos estão em vão, chama o vício e o fim É sábio de imaginar, ela é tão boa Para não passar, quem sempre é de mar Eu digo, digo, zolme Eu digo, digo, zolme, glória Sem qual intenção Vila da goda Você é sexy de propósito Vila da goda Você voa e voa Se igual intenção Você tem intenção Vila da goda Vila da goda Você é sexy de propósito Vila da goda Você voa e voa Vila da goda Você é sexy de propósito Vila da goda Vila da Gona, você sentiu com vós Vila da Gona, você voando em vós